Bom dia para você que está nos assistindo, estamos começando o nosso Forno e Fogão, com muito carinho, muito amor, fazendo as receitas para você que está nos assistindo. Já no início do programa eu quero agradecer o pessoal do Instagram que está firme conosco, mandando aí suas mensagens, mandando suas fotos e olha gente, eu fico muito feliz com essa interação, você fica sabendo o que acontece aqui no programa, só vou lembrar, Forno e Fogão, SBTMS no Instagram, estou esperando aí a sua curtida, estou esperando você estar conosco também nas redes sociais, tá bom? E continuo para os meus idosos, aquele beijo grande, carinhoso, essa receita de hoje, estou fazendo em homenagem a vocês, vou fazer uma fraldinha recheada, você vai gostar, vai ver que prato bonito, e vou fazer um arroz com lentilha para o acompanhamento dessa nossa carne, que cabe muito bem, um arrozinho com lentilha. Vou te dar todas as dicas, programa está no ar, quero vocês juntamente comigo, e vamos começar. Anote os ingredientes. Para a nossa fraldinha com calabresa e queijo, você vai precisar de uma fraldinha, duas colheres de azeite, duas colheres de molho inglês, salsinha desidratada, e duas colheres de óleo para fritar, sal e pimenta a gosto. O que você anotou agora, foram os ingredientes para a gente temperar a nossa fraldinha, eu quero te mostrar. Aqui eu pedi ajuda do meu açougueiro lá do Mr. Júnior, para ele dar uma limpada boa para mim, pedir para tirar a gordura, tá? Olha só, olha que carne bonita, que carne maravilhosa. Fraldinha, gente, serve para você assar no forno, serve para você assar no espeto, é tradicional isso aí em churrascaria, essa carne maravilhosa. Carne com fibras firmes, carne maravilhosa, com sabor espetacular, principalmente com a gordura. Mas para esse prato de hoje, eu pedi para que fosse tirada a gordura. E eu vou abrir essa carne aqui, fazer ela em duas. Por quê? Porque eu vou fazer um enrolado com ela, e aqui você vai ter que ter a faca boa, claro. Eu não pedi para o açougueiro fazer isso, porque eu queria mostrar para vocês. Ela tem duas partes aqui, você vai abrir. Uma você vai deixar para você fazer na sua churrasqueira. A outra você pode fazer o seu rolo, né? Bonito, com recheios. Ah, não, gente, eu vou rechear esses dois pedaços aqui. Vou abrir mais esse. Estou tirando um pouquinho da gordura que ficou. Engraçado, as facas nossas de dona de casa, a faca da pessoa que está na sua cozinha aí, da sua funcionária. Nunca é tão boa quanto a faca do churrasqueiro, né? Aquele que faz a carne aí no final de semana. Está aqui. Estou abrindo então em dois, não tem mistério. Aí você vai observando aqui, se ficar algum nervinho, alguma coisa, você tira. Você dá jeito de tirar. Mas ficou espetacular, olha só. Pronto para a gente rechear. Só que antes eu vou temperar, vou preparar o recheio. Presta atenção, estou colocando um pouco de sal temperado. Lembrando que nós temos queijo nesse nosso recheio e nós temos também linguiçinha calabresa. Então, tem sal aquilo ali, tem que colocar pouco. Olha só. Vamos colocar dos dois lados aqui, mais pouquinho. Eu estou utilizando o sal temperado. Se você quiser utilizar o sal de parrilha, o sal grosso, o sal temperado que você fez na sua casa, você pode. Pimenta do reino. Essa eu nunca deixei de pôr, que eu gosto. Vou colocar só de um lado. Tá? Dá uma limpada na mão. Colocamos o azeite. Um pouco só de cada lado. Passa o azeite com carinho. Ele vai dar um brilho na carne. Olha só. E vamos passar do outro lado também. Só não pus a pimenta do reino. Agora, um tempero que eu vou usar agora, é um tempero que você vai gostar. Tenho certeza. As pessoas não têm muito o hábito de ter ele em casa. É o molho inglês. Pode colocar, dá um saborzinho diferenciado na carne. dos dois lados, tá? Principalmente o lado onde está a pimenta. Olha só. Essa carne vai ficar deliciosa. E não vem me falar você que não vai conseguir enrolar. Consegue sim. Não é difícil não. Tô colocando aqui salsinha desidratada. E vou enrolar essa carne dessa forma. Não vai para o fogo agora não. Não é isso. E já vou colocar no prato, para deixar esse tempero trabalhar. Olha só. Olha como ficou aqui, ó. Dá uma olhada. Olha só que carne maravilhosa. Feito o corte. Fiz o corte. Tirei a gordura lá no Mr. Junior. Falar no Mr. Junior, gente. Eu quero te dar outra dica aqui. Você pode utilizar o lagarto. Você pede para o nosso açougueiro lá do Mr. Junior abrir o lagarto para você mantear. Colchão duro. Colchão duro é uma beleza. Manteia fino. E você pode fazer o rocambole, como eu vou preparar para você, com o recheio que você desejar. Eu vou para os comerciais e volto já para nós fazermos o recheio. Não sai daí. Eu estou de volta. Se você ligou a sua TV agora, não sai daí não, que ainda dá tempo de você ver a minha receita. Eu estou fazendo uma fraldinha recheada com mini calabresa e queijo. Você vai gostar. Não sai daí não. Então nós vamos continuando. O que eu fiz no primeiro bloco? Limpei a fraldinha. Limpei não. Eu abri a fraldinha. Ficou em duas. Vou fazer duas fraldinhas recheadas. Tirei um pouco do excesso da gordura que tinha. Se bem que lá do Mr. Junior já veio limpíssima para mim. Gostei do trabalho deles. E vou agora te dar a receita dos ingredientes do nosso recheio. É simples? É. Mas é muito gostoso. Anota aí os ingredientes. Para o recheio da nossa fraldinha, você vai precisar de duas colheres de óleo de oliva, uma cebola em fatias finas, uma xícara de calabresa mini picada, um maço de escarola, duas xícaras de mussarela ralada e duas xícaras de parmesão ralado. Anotou os ingredientes? Olha, cuidado com o sal. Eu tenho aqui um pouquinho. Vou ajustar. Mas a calabresa, essa eu estou utilizando a mini. Olha aqui. Eu deixei. Não vou utilizar tudo. Eu deixei essa linguiçinha para você ver. São mini calabresas defumadas. São excelentes para você trabalhar, para você fazer fritinha, para você fazer, inclusive, aperitivos. Tem muito nos mercados, tá? Você encontra aí com facilidade. E aqui eu tenho a cebola e vou te mostrar. Eu tenho a mussarela ralada e tenho parmesão ralado. E lá, por que você vai colocar dois tipos de queijo? Primeiro, pelo sabor marcante do parmesão, que é uma maravilha. Ele marca mesmo. E segundo, que a mussarela tem mais cremosidade e ela vai para o forno, que o outro queijo. Então, dá esse casamento dos dois queijos. Tem sabor, tem cremosidade, tudo junto, para você que vai fazer esse prato. Tá bom? Vamos lá, então? Estou colocando aqui na panela azeite de oliva. Se quiser colocar de soja, se quiser colocar o azeite de milho, você pode colocar. Quer utilizar o de canola? O óleo, gente, você que vai comprar. Tem óleo de preços diferentes ali, você vai escolher o óleo. Tá bom? Eu prefiro de milho ou azeite de oliva. Eu já te dou a minha preferência, tá? Tenho nada contra os outros, não. Gente, aqui precisa fritar. Precisa fritar para eu anexar a nossa cebola. O queijo não vai aqui dentro, ele vai só na hora de enrolar. E aqui está no jeito. Já vou colocar a nossa cebola. Vamos deixar a cebola trabalhar juntamente aqui com a com a linguiçinha. Olha como fica aqui dentro, que linguiçinha bonita. Soltou-se, ficou em rodelinhas finas, em fatias finas, né? E agora, gente, vou colocar esta delícia aqui que você está vendo, que é a escarola rasgada na mão. você pode colocar um maço de escarola aqui. Coloquei toda, um pé de escarola, eu tenho um maço de escarola. Aí vamos mexer para ela refogar aqui dentro. Olha só. E agora, colocamos um pouco de sal, porque a escarola não tem sal nenhum. Aqui é deixar murchar um pouquinho, não muito. A hora que der o ponto, você já pode desligar. Eu estou indo para os comerciais, já estou de volta com mais receita para você. Continuação dessa delícia aqui. Estamos de volta. Eu com duas colheres agora, estou dando essa mexida aqui. Aqui está pronto, gente. Ficou bonito, né? Ficou bom. O verdinho dá um... um... uma coloração de vida aqui no nosso recheio. Vamos trabalhar com a carne já? Vamos lá? Eu vou pôr primeiramente uma, depois a outra eu faço só para você ver o processo como é de recheio. Vamos abrir. Eu tenho aqui um barbante para a gente fazer a amarra e vamos trabalhar. Vou trazer os queijos para cá também. Vou deixar aqui do meu lado para poder trabalhar com eles. Está no jeito. aqui, gente, é questão de você pegar o recheio e você arruma aqui de uma forma que fique bem recheado, tá? E aqui nós vamos colocar o queijo. Olha como que eu estou fazendo. Colocamos mais queijo que é o mussarela. eu coloquei primeiro o parmesão. É aquela junção para dar cremosidade que eu te expliquei. E aqui vou colocar um pouquinho também para ficar caprichado. Está vendo? E agora deixa eu limpar a mão aqui vamos enrolar bem firme, gente. Fazendo com firmeza aqui se sobrar um pouco de mussarela sair para fora não tem problema você administra. Olha aí. Se cair aqui você junta põe o negócio é você fazer o rolo certinho aqui, ó. E aqui, gente não tenha medo não você ajusta que eu vou passar a cordinha aqui põe para dentro o que ficou está bonito está bem recheado e agora essa linha é o barbante comum só não pode estar surto tem que estar dentro de um plástico o seu barbante guardar no seu armário dentro de um plástico tá? Vamos lá. Vamos amarrar vai sair um pouquinho de recheio? Vai. Não tem problema mas que está bem recheado tá. Vamos dar um nó aqui para começar você tira um pedacinho do barbante do rolo para você trabalhar porque com o rolo aqui não dá para você amarrar vamos lá dá um nó bem apertado aí e aí você vai fazendo esse trabalho aqui, ó vai ter que passar todo o barbante por dentro rapidão isso aí eu sou exagerado o negócio é você amarrar com firmeza tá olha aí prontinho olha aqui faz certinho olha aí fiz a volta trata de fechar bem e aí você vai trabalhar aqui vou fazer mais uma volta por fora aí você finaliza o importante gente é que fique firme aqui ó que beleza bem amarradinho vamos vir aqui para a panela vamos vir aqui vamos colocar azeite de oliva eu gosto de um azeite de oliva hein bah para dar aquela fritura caprichada e vamos colocar aqui dentro as duas peças e aqui a gente vai deixando selar mas vai ajudando vai dando uma viradinha pode ser que a carne queira grudar dependendo da sua panela mas você de levinho vai trabalhando olha só gruda mesmo mesmo com óleo não dá a virada ou carne que vai ficar gostosa aqui gente depois que selou oh maravilha hein olha depois que selou nós vamos colocar o molho de tomate e um pouco de água ele vai cozinhar ainda depois de bem seladinho bem fritinho oh queimou a mão do chefe olha eu estou indo para os comerciais já vou estar de volta com essa carninha bem seladinha para a gente dar procedimento tem um arroz com lentilha que eu vou preparar para você já também não sai daí nós estamos de volta vou concluir a carne aqui vou colocar o molho de tomate que precisa né está bonita gente deixei ela pega uma coloração você vai dando pingando umas gotinhas de água nossa está bonita realmente a carne e aqui nós vamos colocar o molho de tomate só que antes eu quero mostrar para você olha essa carne essa esse suco que está embaixo você vai dando os pingos d'água e ela vai deixando seus sabores faz um pouquinho do queijo fica muito saboroso e aqui já vou colocar o nosso molho de tomate escolhe um molho de tomate bom ou faça um molho de tomate com tomates frescos o rasteiro e olha só água vamos dar uma mexida com a colher de pau soltar um pouco que temos no fundo aqui e aqui gente você dá uma molhadinha por cima joga um pouquinho do caldo em cima da carne põe uma tampinha para dar uma não fecha ela inteira deixa respirar fogo baixo vem para cá comigo você já ouviu falar de arroz com lentilha? é o acompanhamento dessa nossa carne hoje e eu já vou preparar fogo está apagado apagar o fogo do fogão do Delapa agora está aceso vamos colocar o nosso óleo e vamos fritar um alho gente eu acho que arroz sem alho não funciona para você funciona? para mim não tem que ter esse sabor peculiar do alho e vamos deixa dar uma fritadinha e vamos colocar o arroz e eu já vou te dar as dicas aqui da lentilha eu estou fazendo arroz com lentilha e não tem porque eu te dar ingredientes que são três lentilha cozida al dente não pode deixar cozinhar muito um arroz lavado duas, três xícaras conforme a quantia de pessoas que você vai servir não tem proporções você que se quiser um pouco mais de lentilha pode colocar e vamos lá colocar o arroz olha arroz opcional quem quer lavar lava quem não quer não lava dá para trabalhar mas eu aconselho tirar um pouquinho do amido a não ser que você queira um arrozinho papa né tem gente que gosta olha só fritinho presta atenção nesse procedimento vou colocar a lentilha a lentilha tem gente que vai me perguntar de lá qual que é a quantia você vai fazer você quer um arroz com mais lentilha você vai colocar quer um arroz mais presença do arroz pode colocar e aqui coloquei a água da lentilha vamos colocar o sal que a lentilha eu cozinhei sem sal só pus um pouco de água e não precisa ser na pressão que a lentilha cozinha muito rápido deixa ela de molho de um dia de hoje para amanhã por exemplo se você for cozinhar amanhã outra dica para você quer fritar a cebola caramelizar ela para colocar por cima fica perfeito pode fazer esse trabalho aqui já vou colocar a água ô Delapa vem aqui para o nosso arroz já ter um cozimento perfeito olha só água quente sempre deixa a água quente na sua cozinha gente estou fazendo a panela trabalhar estando pronto já vou servir a minha carne vou mostrar para vocês e vou servir o arroz vamos pôr Já vou me servir, tá? A produção montou um prato pra mim. Demontou um prato com a carne e o molho. E eu vou pegar esse arroz quentinho e colocar aqui. Olha só. Vou trabalhar com ele. Que delícia. Eu vou pegar um pouquinho de cheiro verde. Com um corte diferenciado pra dar um talento no prato, né? Olha só como ficou bonito o nosso prato. Refeição completa pra você. Olha só. Tudo pronto. Tudo montadinho pra você. Pra você ver que você pode servir no prato montado. Pode servir na mesa também. Colocar o arrozinho numa comuquinha. Levar à mesa. Você tá notando que eu tenho mostrado pratos prontos pra você. Refeições completas com as suas combinações. E hoje foi essa fraldinha. Tá recheada. Maravilhosa. E um arroz com lentilha pra você colocar aí à disposição da sua família. Eu não vou perder mais tempo não, gente. Eu não vou perder mais tempo não, gente. Senão vai esfriar. Vamos comer aqui. Nossa. Nossa. A maciez da fraldinha começa por aí. Carne extremamente macia. A simplicidade do tempero. Você viu que eu temperei. Coloquei de extra ali só o molho inglês que deu um sabor todo especial. Vamos ver o sabor do nosso arroz com lentilha. Maravilhoso. Pessoal, eu vou continuar almoçando. Tá super saboroso. Combina muito bem esses dois itens que nós temos aqui. O arroz com lentilha e a carne. Molho de tomate perfeito. Com sua acidez bem pouquinha dá pra sentir. Se quiser se corrigir, colocar um pouquinho de açúcar. Gostaram do programa de hoje? Não percam o de amanhã que nós estaremos de volta com mais receitas. Simples, com bom preço pra você fazer e feita com muito amor. Tá bom? Estou indo embora. Tchau, tchau, gente. Produção, eu vou comer mais aqui um pouquinho, pode? Beleza. Produção falou que pode, a gente come, né? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti